Boa noite, eu sou a Maria Cristina Nardi, estou aqui para iniciar mais um programa Calma Almo, transmitido através do Facebook, do Youtube e também da Rádio SEAC de Bauru. Nós estamos estudando o livro Principiante Espírita, que é a segunda parte do livro que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É um livrinho muito gostoso de se estudar, porque tem uma espécie de resumo, os pontos principais da doutrina. Eu espero que esse estudo ajude a vocês na compreensão das coisas espirituais, como é do nosso desejo. Eu vou fazer uma prece antes de iniciar o programa, depois já em seguida inicio no item 110 do livro. Amado Mestre Jesus, queridos amigos da espiritualidade, estamos aqui reunidos para estudar a doutrina espírita, para compreender um pouquinho mais as maravilhas de Deus, da criação dos nossos espíritos, da nossa alma. Agradecemos por todas as intuições, por todas as ajudas que recebemos diariamente. Pedimos que todos os nossos ouvintes, todos os que nos assistem, sejam abençoados hoje e sempre com o amor e a paz de Jesus em seus corações. Aproveito para pedir que essa mesma paz, esse mesmo amor se estenda a toda a humanidade sofredora, que todos possam receber um alento, uma proteção, uma ajuda espiritual de que tanto necessitamos. Muito obrigada por tudo, pelo teu amor, Jesus, por toda a humanidade. Que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, nós vamos começar pelo item 110. Semana passada nós terminamos no 109, então hoje é no 110. Se a alma preexistia, tinha ela antes de formar do corpo a sua individualidade e a consciência de si mesma? Sem individualidade e sem consciência de si mesma, os resultados seriam iguais à sua não existência. Então, o problema da formação da nossa alma, do nosso espírito é considerado por alguns como um assunto muito complexo, porque nós temos esclarecimentos da espiritualidade que vem de uma forma, assim, com palavras que às vezes a gente não conhece, né? Porém, é um estudo muito importante que vai trazer para nós um esclarecimento muito grande a respeito de tudo que nós gostaríamos de saber sobre isso, né? Então, sim, a alma preexistia ao corpo, né? E ela já tinha individualidade e consciência de si mesma. A resposta é sim. Então, nós vamos ver o porquê, né? Então, eu trouxe para vocês o livro A Gênese. Primeiro, eu vou ler isso aqui. O livro A Gênese, o capítulo 11, o item 10. Devendo a matéria ser o objeto do trabalho do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que pudesse atuar sobre ela, por isso veio habitá-la como o lenhador habita a floresta. Devendo ser a matéria ao mesmo tempo o objetivo e o instrumento de trabalho, Deus, em lugar de unir o espírito à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. O corpo é, pois, ao mesmo tempo, o envoltório e instrumento do espírito, e à medida que este adquire novas aptidões, ele reveste um envoltório apropriado ao novo gênero de trabalho, que deve realizar, como se dá a um obreiro, ferramentas menos grosseiras, à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais cuidadosa. Aí o item 11. Para ser mais exato, é necessário dizer que é o próprio espírito que dá forma ao seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. Aperfeiçoa-o, desenvolve-o e completa o organismo, à medida que sente a necessidade de manifestar novas faculdades. Em uma palavra, ele a coloca na estatura de sua inteligência. Deus lhe fornece os materiais. Cabe-lhe empregá-los. Assim é que as raças avançadas têm um organismo, ou querendo-se, uma aparelhagem cerebral mais aperfeiçoada que as raças primitivas. Explica-se, assim, igualmente, o cunho especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e ao comportamento do corpo. E o item 12. Desde que um espírito nasce na vida espiritual, deve, para o seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades. Dê início rudimentares. Por isso, ele reveste um envoltório corporal apropriado ao seu estado de infância intelectual. Envoltório que deixa para revestir um outro à medida que as suas forças aumentam. Ora, como em todos os tempos houve mundos, e que esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios, a receberem os espíritos, de todos os espíritos... Ora, como em todos os tempos houve mundos, e que esses mundos deram nascimento a corpos organizados próprios, a receberem os espíritos, de todos os tempos os espíritos encontraram, qualquer que fosse o seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Depois aqui, no capítulo 11 também, no item 23, Kardec ensina... O princípio inteligente distinto do princípio material se individualiza, se elabora em passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma ensaia para a vida e desenvolve as suas primeiras faculdades pelo exercício. Seria, por assim dizer, o seu tempo de incubação. Chegada ao grau de desenvolvimento que comporta esse estado, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual do animal ao homem, como há filiação corpórea. Então, parece complicado, mas é simples. Eu quero ler, antes de dar um comentário, mais um item aqui do Livro dos Espíritos, que é a questão 189 do Livro dos Espíritos. Desde o início de sua formação, o Espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, pois o Espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os Espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Então, como vocês podem perceber aqui, em A Gênese, Kardec explica a respeito do princípio inteligente, que é um princípio criado por Deus, que alguns já podem ter ouvido com o nome de Mônada, que é o princípio de todas as inteligências que vivem no universo. E essa inteligência, ela vai estagiando em vários tipos de corpos, desde vírus, bactérias, passa por peixes, outros animais, mamíferos, até que esteja completamente transformado a ponto de já estar em condições de se adaptar à humanidade como uma alma humana. Então, ela começa a sentir essa individualidade e essa consciência de si mesma, quando ela passa para essa fase de humanidade. Até então, ela vem se desenvolvendo. Então, os Espíritos, eles não nascem desde o início como um Espírito humano. Eles vêm se desenvolvendo até se tornarem Espíritos humanos. Eu tenho aqui no livro Evolução em Dois Mundos, que é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier e o Espírito Emmanuel, no capítulo 3. O Emmanuel explica para a gente bem essa questão. Ele fala assim, A mônada, que é a mesma coisa que princípio inteligente, vertida do plano espiritual sobre o plano físico, atravessou os mais rudes crivos da adaptação e seleção, assimilando os valores múltiplos da organização, da reprodução, da memória, do instinto, da sensibilidade, da percepção e da preservação própria, penetrando, assim, pelas vias da inteligência mais completa e laboriosamente adquirida nas faixas inaugurais da razão. Mais para frente, ele fala assim, Por meio do nascimento e morte da forma, sofre constantes modificações nos dois planos em que se manifesta, razão pela qual variados elos da evolução fogem à pesquisa dos naturalistas, por representarem estágios da consciência fragmentária fora do campo carnal propriamente dito, nas regiões extrafísicas, em que essa mesma consciência incompleta prossegue elaborando seu veículo sutil, e então classificado como protoforma humana correspondente ao grau evolutivo em que se encontra. Evolução no tempo É assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos em que a inteligência disciplina as células, colocando-as a seu serviço, o ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada do plano superior, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização, segundo o molde mental que traz consigo dentro das leis de ação, reação e renovação, em que mecaniza as próprias aquisições desde o estímulo nervoso à defensiva imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro por meio da reflexão automática de sensações e impressões em milhões e milhões de anos, pelo qual, com o auxílio das potências sublimes que lhe orientam a marcha, configuram os demais centros energéticos do mundo íntimo, fixando-os na tecidura da própria alma. Contudo, para alcançar a idade da razão com o título de homem dotado de raciocínio e discernimento, o ser, automatizado em seus impulsos na romagem para o reino angélico, despendeu para chegar aos primórdios da época quaternária em que a civilização elementar dos sílices denuncia algum primor de técnica, nada menos de um milhão e meio de anos. Mais à frente aqui, a civilização aludida floresceu há mais ou menos 200 mil anos, preparando o homem com a benção do Cristo para a responsabilidade. Somos induzidos a reconhecer o caráter recente dos conhecimentos psicológicos destinados a automatizar na constituição fisio-psicosomática do espírito humano as aquisições morais que lhe habilitarão a consciência terrestre a mais amplo degrau de ascensão, a consciência cósmica. E, finalmente, aqui eu trouxe para vocês o livrinho O Problema do Ser do Destino e da Dor, do Léon Denis. Só um trechinho que ele fala assim, Cada elo dessa cadeia representa uma forma da existência que conduz a uma forma superior, a um organismo mais rico, mas bem adaptado às necessidades, às manifestações crescentes da vida. Mas, na escala da evolução, o pensamento, a consciência e a liberdade só aparecem passados muitos graus. Na planta, a inteligência dormita, no animal sonha, só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, eu fico fascinada com essa evolução que tem esse princípio inteligente até chegar no espírito que é a nossa alma, como ela é formada, como ela corresponde junto com o corpo físico a essas leis divinas que o Leão Deni menciona aqui e começa a ter suas responsabilidades e seu livre-arbítrio. Então, para quem gostaria de ler completo, é o problema do ser, do destino e da dor do Leão Deni, capítulo 9, evolução em dois mundos, capítulo 3. Então, ainda temos aqui uma questão do Livro dos Espíritos que vai nos esclarecer, que é a questão 607. Kardec pergunta foi dito que em sua origem a alma do homem corresponde ao estado de infância da vida corporal, que sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. 607a Assim, parece que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não dissemos que, na natureza, tudo se encadeia e tende à unidade? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora, individualizando-se pouco a pouco e ensaiando para a vida conforme já dissemos. É, de certa forma, um trabalho preparatório como o da germinação, na sequência do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para ele o período de humanidade e com ele a consciência de seu futuro, a distinção do bem e do mal e a responsabilidade sobre seus atos, assim como após o período da infância, vem a adolescência, depois a juventude e, enfim, a idade madura. Então, é assim, meus amigos, esse princípio inteligente ou mônada, ele vai evoluindo, vivendo na matéria em diversos seres diferentes, desde animais a plantas minerais, a plantas minerais, até que, num dado momento, ele se transforma num espírito, recebe ali uma capacitação para isso e, a partir daí, ele começa a habitar, reencarnar, a primeira encarnação como homem em estruturas mais simples, que são pessoas mais atrasadas, mais menos evoluídas, para que ele comece a ter, então, a capacidade de discernimento, comece a aprender a fazer escolhas e, assim, poder ter essa responsabilidade que nós todos temos, que se chama livre-arbítrio. Então, é uma coisa aparentemente complexa e, ao mesmo tempo, simples, porque nós iremos evoluindo conforme nossos esforços pessoais. Então, nós passamos por toda essa evolução e hoje estamos aqui como homens vivendo, tendo a nossa responsabilidade e, quando nós olhamos para esse passado de mais de 2 bilhões de anos que o Emmanuel explica, que nós fomos evoluindo há 200 milhões de anos como homens, então, nós temos uma longa jornada e ainda temos uma longa jornada pela frente porque o nosso espírito é eterno e, até que ele atinja a angelitude, ele vai continuar evoluindo e reencarnando, encarnando novamente até que ele adquira todas as qualidades, afaste todos os seus defeitos, que também ele teve a opção durante as suas reencarnações de optar por uma forma ou outra de vida e os equívocos que nós vamos cometendo vão sendo corrigidos aos poucos, então, com o decorrer dessas reencarnações, né? Mas, assim, essa individualidade e a consciência de si mesma, a alma, ela só adquire quando ela passa para essa fase humana em que ela começa, que ela se transforma em espírito e começa, então, a reencarnar como um homem. Agora, eu vou passar aqui para a questão 111. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma alcançado algum progresso ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é, ao mesmo tempo, provado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Então, aqui, nessa questão, eu trouxe as questões. 117 e 119 do Livro dos Espíritos. Então, a questão 115 do Livro dos Espíritos, aliás, 117 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, depende dos espíritos acelerar seu progresso rumo à perfeição? Certamente, eles chegam mais ou menos rapidamente, conforme seu desejo e submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa que uma criança teimosa? E depois, aqui, na 119, Deus não poderia liberar os espíritos das provações que devem sofrer para chegar à primeira ordem? se tivessem sido criados perfeitos, não teriam mérito para desfrutar dos benefícios dessa perfeição? Sem a luta, onde estaria o mérito? Aliás, a desigualdade que existe entre eles é necessária à sua personalidade, e depois, a missão que cumprem nesses diferentes graus está nos designos da providência para a harmonia do universo. Aqui é uma observação de Kardec. Uma vez que, na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos, caberia também perguntar por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general, porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os estudantes não são mestres. Ora, entre a vida social e a vida espiritual, existe a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permita que se suba todos os degraus, enquanto a segunda é indefinida e concede a cada um a possibilidade de levar-se ao posto supremo. Ou seja, a alma, quando ela começa a se transformar um espírito, como eu expliquei antes, ela é simples e ignorante, porém, ela já tem desenvolvidos todas as capacidades para o raciocínio, para o sentimento, para o funcionamento de um corpo mais complexo, né? Então, tudo isso, ele vai adquirindo nesses estágios evolutivos anteriores à fase humana e depois, quando ele começa a reencarnar, a encarnar como um homem, é que aí ele começa esse progresso como espírito, porém, ele já teve, por exemplo, da época que ele viveu como animal, ele já tem um instinto de conservação, de procriação, ele já nasce, mesmo simples e ignorante, com todos os instintos que auxiliam os nossos irmãos animais a compreenderem a vida e a viverem o seu modo ali, evoluírem como seres também criados por Deus. Então, esse progresso anterior da alma, Kardec fala que é provado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Basta que a gente olhe para uma criança logo que ela nasce, que nós percebemos que ela já nasce com o instinto de sugar o leite do seio materno, ou seja, ela já nasce com aquele instinto de sobrevivência, né? E depois nós vamos percebendo que um aprendizado é muito breve ali na primeira infância, ela aprende as funções básicas do organismo físico e em se tratando de um cérebro tão complexo é um período relativamente curto, com dois anos uma criança já anda, já fala, já consegue comer sozinha, não é? E ela vai melhorando essas funções, ou seja, tudo isso ela já aprendeu nas existências anteriores a fase humana em que ela teve a oportunidade de ir desenvolvendo essas funções básicas para a vida terrena, né? Porque como espíritos nós não necessitamos disso, mas como homens encarnados são fatores primordiais para que nós possamos estar aqui no nosso planeta e buscarmos um desenvolvimento maior, né? Nós não poderíamos atingir um grau evolutivo maior se nós não tivéssemos esse aprendizado aí básico para a vida. Agora eu vou passar para o item 112. Deus criou as almas iguais moral e intelectualmente ou fê-las umas mais perfeitas e inteligentes que as outras? Tivesse Deus feito umas mais perfeitas que as outras, essa preferência seria inconciliável com a sua justiça. Todas sendo criaturas dele, por que dispensaria umas da tarefa que impõe a outras para atingirem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem negaria a justiça de Deus. Exatamente, as almas quando elas iniciam a sua fase humana, como almas, como espíritos, elas são todas iguais e nós com o nosso livre-arbítrio vamos criando nossos caminhos melhores, uns escolhem ir pelo caminho do mal, outros desde o princípio já escolhem caminhos melhores, cometem equívocos também, mas não tão graves, ou seja, o desenvolvimento de um espírito, ele se dá de acordo com o esforço pessoal de cada um e nós temos que compreender isso para chamar essa responsabilidade para nós, porque senão nós vamos ficar cobrando do nosso criador que ele nos aperfeiçoe, que ele nos traga uma inteligência maior, sendo que todos esses esforços fazem parte da nossa iniciativa, nós é que temos que pensar em termos de evolução tanto intelectual como moral e pensarmos o que nós podemos fazer para alcançar essa evolução e isso nós vamos alcançar de qualquer modo, porque evoluir não é uma escolha, não é uma opção, a lei de progresso exige que nós evoluamos cada vez mais, então uma hora ou outra aquele ser que está engatinhando na moralidade aliena, na intelectualidade que não quer crescer, uma hora ele vai ter que assumir essa responsabilidade e encarar o desafio de se tornar um espírito mais perfeito, mais evoluído. Então eu trouxe para vocês para comentar essa questão aqui 112, o livro No Mundo Maior que é um livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito André Luiz, então aqui no capítulo 3, na minha edição aqui está na página 44 e 45, então o o benfeitor Caldeiraro aqui ele explica algumas coisas para o André Luiz, né? Então ele fala assim, não somos criações milagrosas destinadas ao adorno de um paraíso de papelão, somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos, conquistando valores de experiência em experiência, de milênio a milênio, não há favoritismo no tempo universal saldo eterno e todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito. A crisálida de consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio, aí se acha em processo liberatório. As árvores que por vezes se aprumam centenas de anos a suportar os golpes do inverno e acalentadas pelas carícias da primavera estão conquistando a memória. A fêmea do tigre lambendo os filhotinhos recém-natos aprende rudimentos do amor. O símio que inchando organiza a faculdade da palavra. Em verdade Deus criou o mundo, mas nós nos conservamos ainda longe da obra completa. Os seres que habitam o universo ressumbrarão o suor por muito tempo a aprimorá-lo. Assim também a individualidade. Somos criação do autor divino e devemos aperfeiçoar-nos integralmente. O eterno pai estabeleceu como lei universal que seja perfeição obra de cooperativismo entre ele e nós seus filhos. Mais à frente aqui ele fala creio ociosa qualquer alusão aos trabalhos primordiais do nosso longo drama de vida evolutiva. Desde a ameba na tepe da água do mar até o homem vimos lutando aprendendo e selecionando invariavelmente para adquirir movimento e músculos faculdades e raciocínios experimentamos experimentamos a vida e por elas fomos experimentados milhares de anos. Então, meus amigos, é assim. Nós dependemos desses estágios na matéria encarnados para ter toda essa evolução e Deus ele é justo ele é perfeito ele não criaria um filho mais perfeito do que o outro. Todas essas diferenças que nós vemos nas vidas aqui da terra pessoas que são mais inteligentes que as outras que tem habilidades melhores que as outras elas foram adquirindo isso através das inúmeras reencarnações que elas tiveram aqui sobre a terra. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e todos nós tivemos essa opção. No dia de hoje nós temos as nossas limitações e às vezes nós temos vontade de aprender uma coisa nova e o que nós fazemos nós procrastinamos nós deixamos para amanhã nós inventamos motivos para não fazer o que nós devemos fazer ou o que nós queremos fazer e aí nós adiamos a nossa realização como espíritos porque não existe esse tempo se você pensar por exemplo eu tenho 58 anos porque eu já vivi pelo menos mais da metade da minha vida se eu for chegar a 100 anos vamos dizer então eu não posso mais estudar e iniciar um negócio ou iniciar um relacionamento fazer alguma coisa nova eu tenho que me enterrar eu tenho que falar não já vivi o suficiente não é assim o ser humano que aprende aquele que está sempre disposto a cavar dentro de si essa resiliência essa vontade de fazer coisas novas de aprender coisas novas então eu falo para vocês se vocês amam aquele cantor aquele instrumentista que sabe tocar maravilhosamente um instrumento você pensa poxa como eu gostaria de reencarnar na próxima vida como um artista não vai ser assim meus amigos vocês peguem se matriculem num curso lá de violão de piano de saxofone o instrumento preferido de vocês e vão começar dos primórdios dedilhando ali ficando com bolhas nos dedos ficando com a sensação de que não nasceram pra isso e vencendo aos pouquinhos esse medo do novo até que vocês consigam chegar ao nível de um Beethoven que criava músicas sendo surdo já no final da sua existência ou seja Beethoven ele não aprendeu música naquela encarnação em que ele assumiu a personalidade de Beethoven ele aprendeu música em muitas inúmeras reencarnações e ele começou do zero exatamente como qualquer um que tem interesse por isso e tem medo de começar porque vai se sentir um fracassado porque não tem talento a desculpa de não ter talento é muito grande na humanidade nós nos privamos de aprender porque nós pensamos que nós o nosso orgulho nos faz pensar que nós devemos ser excelentes desde o princípio em tudo que nós fazemos não é assim qualquer pessoa que começou a cozinhar por exemplo ela sabe que no começo ela mal sabia cozinhar um arroz não sabia como que cortava os legumes como que quase levava a mão junto quando ia cortar uma cebola um cheiro verde para fazer seu alimento e depois com o decorrer dos anos conforme ela vai treinando 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 ela se torna às vezes um exímio cozinheiro às vezes até um chefe de cozinha resolve fazer uma faculdade de gastronomia e se torna um grande chefe ou seja todas as coisas que nós vamos intentar nós temos que deixar nosso orgulho de lado temos que ser humildes e pensarmos que Deus não fez criaturas mais perfeitas umas que as outras ele nos criou todos iguais o que acontece é que aquela criatura que hoje consegue fazer alguma coisa melhor do que nós em outras encarnações e nesta encarnação ela vem treinando mais do que nós então vamos tirar essa procrastinação de lado vamos fazer o que nós viemos fazer nesse mundo vamos adotar aí uma atitude de de querer conhecer o novo de querer ver desenvolver capacidades novas a cada dia é assim que a gente vai crescendo como espírito né e e essa felicidade né essa felicidade que o Kardec fala aqui né felicidade eterna a gente só vai atingir no dia que a gente chegar a angelitude mas enquanto homens que estamos ainda moralmente involuídos nós vamos aprendendo a ser felizes à medida que a gente desenvolve essas capacidades que eu falei de qualquer área isso vale para qualquer área desde leitura tem pessoas por exemplo que falam eu detesto ler detesta ler porque nunca leu porque não começou a a cultivar este hábito de leitura ah eu detesto eu detesto desenhar eu não sei desenhar sou um péssimo desenhista não todo mundo todas as pessoas tem habilidades motoras e cerebrais capacidades para começar a desenhar você veja uma criança ela pega uma caixa de lápis de couro ela faz trabalhos lindos então nós quando nós éramos crianças não tínhamos esse tipo de orgulho então eu qualifico assim mesmo sabe esse medo de começar a aprender uma coisa nova de fazer uma coisa ridícula feia comparando de pintores de artistas que já desenham há muito tempo há séculos eles vêm desenvolvendo essa capacidade é pura preguiça de começar então vamos aí pessoal quero comentários de vocês aí falando que vocês resolveram treinar capacidades novas aprender coisas novas para se sentirem mais completos mais felizes isso com certeza vai ajudar muito vocês agora eu vou passar aqui para a questão 113 sendo as almas criadas iguais como se explica a diversidade de aptidões e predisposições naturais que observamos entre os homens na terra essa diversidade é a consequência do progresso realizado pela alma antes da sua união com o corpo as almas mais adiantadas em inteligência e moralidade tem vivido mais e progredido antes da sua encarnação então aqui eu trouxe para vocês a questão 127 do livro dos espíritos onde Kardec pergunta os espíritos são criados iguais em faculdades intelectuais são criados iguais mas por não saberem de onde vem é preciso que o livre arbítrio siga seu curso eles progridem mais ou menos rapidamente tanto em inteligência quanto em moralidade aqui agora um comentário de Kardec os espíritos que seguem a rota do bem desde o princípio nem por isso são espíritos perfeitos se não tem más tendências nem por isso estão livres de ter de adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição podemos compará-los às crianças que não importa qual seja a bondade de seus instintos naturais tem necessidade de se desenvolver e se instruir e não o conseguem sem a transição da infância à idade madura porém assim como existem homens que são bons e outros que são maus desde sua infância também existem espíritos que são bons ou maus desde sua origem a diferença fundamental é que a criança tem seus instintos já formados enquanto o espírito em sua transformação não possui mais maldade do que bondade ele tem todas as tendências e toma uma ou outra direção devido a seu livre-arbítrio depois eu trouxe aqui para vocês a questão 218 e 218a do livro dos espíritos 218 o espírito encarnado não conserva nenhum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu em suas existências anteriores resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos de ideias inatas 218a a teoria das ideias inatas não é portanto uma quimera não pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem o espírito desprendido da matéria sempre se lembra durante a encarnação ele pode esquecer parte deles momentaneamente mas a intuição que lhe resta auxilia o seu progresso sem isso sempre teria de recomeçar a cada nova existência o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência precedente agora a questão 219 do livro dos espíritos qual é a origem das faculdades extraordinárias de indivíduos que sem estudo prévio parecem ter a intuição de determinados conhecimentos como os idiomas o cálculo etc lembrança do passado progresso anterior da alma mas do qual ele próprio não tem consciência de onde queres que eles venham o corpo muda mas o espírito não ainda que mude de vestimenta depois eu marquei um trechinho não todinho só um trechinho da questão 222 do livro dos espíritos é uma questão imensa aí o Kardec fala assim ou as almas são iguais em seu nascimento ou são desiguais quanto a isso não há dúvida se são iguais porque essas aptidões estão diversas dirão que isso depende do organismo mas então essa doutrina seria mais monstruosa e imoral o homem não passa de uma máquina um joguete da matéria não tem mais responsabilidade por seus atos pode atribuir tudo as suas imperfeições físicas se as almas são desiguais é porque Deus as criou assim mas então por que essa superioridade inata concedida a alguns essa parcialidade está de acordo com sua justiça e com o amor que dedica por igual a todas as suas criaturas então são perguntas que nós devemos nos fazer se nós acreditarmos que Deus criou Beethoven mais perfeito musicalmente do que que eu que não sei tocar nada e vou lá quando eu for tentar tocar algum instrumento eu vou ter que aprender rudimentos o que que significam aquelas cordas do violão as notas musicais os ritmos eu vou ter que aprender tudo então Deus é injusto ele criou aquela alma superior em relação a minha ou eu posso acreditar que sim ele criou nossas almas iguais mas nós fizemos opções por estudos em áreas diferentes e por isso ele está na minha frente em questão de música então é é o que eu penso e eu espero que seja também o que vocês pensam eu vou passar agora para a questão 114 qual o estado da alma em sua origem são criadas simples e ignorantes isto é sem noção e sem conhecimento do bem e do mal porém com igual aptidão para tudo de início elas se encontram em uma espécie de infância sem vontade própria e sem consciência exata da sua existência pouco a pouco o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias agora aqui é a questão 115 do livro dos espíritos ela fala assim entre os espíritos uns foram criados bons e outros maus a resposta Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes isto é sem conhecimento a cada um deu uma missão com a finalidade de iluminá-los e de conduzir progressivamente a perfeição pelo conhecimento da verdade para aproximá-los dele para eles a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provações que Deus lhes impõe alguns aceitam essas provações com submissão e alcançam mais rapidamente o objetivo de seu destino outros não conseguem suportá-las sem lamento e assim por sua culpa permanecem afastados da perfeição e da felicidade prometida 115A de acordo com isso os espíritos parecem serem sua origem como as crianças ignorantes e sem experiência mas que adquirem pouco a pouco os conhecimentos que lhe faltam percorrente as diferentes fases da vida sim a comparação é justa a criança rebelde permanece ignorante e imperfeita ela se desenvolve mais ou menos de acordo com sua docilidade mas a vida do homem tem um término enquanto a dos espíritos se estende ao infinito então é uma responsabilidade muito grande né nós já passamos para estarmos aqui nesse ponto estudando a doutrina espírita nós já passamos por infinitas reencarnações e já não estamos mais no nível de infância espiritual né nós já estamos um pouquinho além da infância espiritual mas com essa percepção nós podemos tomar a rede da nossa vida e decidirmos agir porque nós sabemos que cada desenvolvimento que nós tivermos está nas nossas mãos Deus sempre vai enviar espíritos amigos para nos ajudar para nos auxiliar nesse processo mas nós vamos ter sempre que fazer a nossa parte e usando o nosso livre-arbítrio fazer as escolhas de qual caminho nós queremos seguir qual destino nós queremos para as nossas vidas nós mesmos que traçamos esse destino que não existe independente do nosso livre-arbítrio né algumas coisas podem até acontecer sem que nós tenhamos escolhido mas sempre é para o nosso bem se nós estamos passando por um problema por uma determinada situação que nós não gostaríamos de estar passando é Deus o nosso criador ele tem conhecimento de todas as eras de todos os erros que nós cometemos em todas as nossas reencarnações e ele sabe da necessidade que nós temos de passar por aquela experiência para termos a nossa evolução então essa atitude de docilidade que o Kardec fala aqui é a resignação que nós aceitamos que nós temos que passar por aquilo mas isso não significa em hipótese alguma que nós não devamos tomar atitudes para melhorar aquela situação se nós estamos passando por um problema vamos buscar a solução porque é isso que Deus espera de nós como espíritos criados por ele ou seja somos seus filhos e herdeiros do nosso crescimento desse crescimento que nós mesmos escolhemos vou passar agora pessoal para a questão 115 a alma fez esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em uma anterior existência corporal além do ensino dos espíritos a respeito desse ponto o estudo dos diversos graus de progresso do homem na terra prova que o progresso anterior da alma devia ter sido feito em uma série de existências corporais mais ou menos numerosas conforme o grau a que ele chegou a observação dos fatos que diariamente estão sob nossos olhos prova isso aqui também eu trouxe para vocês a questão 166 do livro dos espíritos Kardec pergunta como a alma que não atingiu a perfeição durante a vida corporal pode terminar de depurar-se submetendo-se à prova de uma nova existência 166a como a alma cumpre essa nova existência por meio de sua transformação como espírito ao se depurar a alma sem dúvida sofre uma transformação mas para isso é preciso a prova da vida corporal 166b a alma passa portanto por diversas existências corporais sim todos nós temos muitas existências aqueles que dizem o contrário querem vos manter na ignorância em que eles mesmos se encontram este é o desejo dele depois aqui na questão 222 tem mais algumas coisinhas que eu anotei aqui para ler para vocês admitamos ao contrário uma sucessão de existências anteriores progressivas e tudo se explica os homens trazem ao nascer a intuição do que aprenderam são mais ou menos adiantados conforme o número de existências que percorreram conforme a distância que estão do ponto de partida exatamente como numa reunião de indivíduos de todas as idades cada um terá um desenvolvimento proporcional ao número de anos que tiver vivido as existências sucessivas serão para a vida da alma o mesmo que os anos para a vida do corpo mais para frente aqui ele fala Deus em sua justiça não pode ter criado almas mais ou menos perfeitas porém com a pluralidade de existências a desigualdade que vemos nada tem de contrário a equidade mais rigorosa é que vemos apenas o presente e não o passado esse raciocínio apoia-se num sistema numa suposição gratuita não partimos de um fato evidente incontestável a desigualdade das aptidões e do desenvolvimento intelectual e moral e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica ao passo que para uma outra teoria sua explicação é simples natural e lógica é racional preferir a teoria que não explica àquela que explica então pessoal é tudo uma opção nossa de acolher essa teoria como uma realidade que foi trazida desde o século XIX pelos espíritos coordenados pela ação de Kardec que nos trouxe a codificação e depois foram trazendo continuam trazendo até hoje os espíritos as informações que nós precisamos para isso então nós como espíritos aprendemos tanto encarnados como desencarnados porque no plano espiritual também existem meios de aprendizado para que nós possamos evoluir pessoal por hoje é só agradeço a presença de vocês agradeço pela paciência de assistirem o programa recomendo a vocês assistirem os demais programas da casa que passam aí pelo Facebook YouTube pela Rádio Seat ok vou fazer uma oração para a gente terminar então o programa de hoje muito obrigada pela atenção que fiquem vocês com Deus Deus os abençoe amado mestre Jesus queridos amigos da espiritualidade muito obrigada por esta oportunidade de trabalho que nos deu uma visão um pouco mais geral sobre a criação das almas dos espíritos esperamos que essas intuições continuem no decorrer da semana que nós possamos ler mais textos encontrar outros programas em que nós possamos estudar esses detalhes para que a gente possa saber cada vez mais o que vai no íntimo de nós mesmos nossa alma nosso espírito muito obrigada abençoe a todos que estão nos ouvindo e assistindo que assim seja graças a Deus boa semana para vocês fiquem com Deus abençoe a todos para vocês experimentar E aí